Foi enterrado hoje em Santa Fé do Sul o corpo do homem de 27 anos que morreu vítima da gripe H1N1 na cidade. A vítima estava internada desde o dia 1º de maio no Hospital de Base de Rio Preto. Segundo a Secretaria de Saúde de Santa Fé do Sul, o paciente recebeu o tratamento adequado, mas devido a outras doenças, o estado de saúde dele piorou, o que levou à morte. Este foi o primeiro caso de morte por conta da doença na cidade. 43 casos já foram notificados, sendo 21 positivos, 11 negativos e 2 aguardam o resultado.